Ambulatório, lojas e toda a forma de embarque para o retorno. Atenção, lembremos a todos que os patis são animais selvagens e podem ferir uma pessoa quando está. Portanto, não alimentem esses animais e evitem alimentar-se sem presença. Os patis podem transmitir doenças, inclusive a água. Em caso de acidentes, procure o Ambulatório no Espaço Porto Canoas. Bom passeio! Next stop, Cataratas Trail Station. Access to the Hotel Best Cataratas, Tarabar Space, Narvae Space and the Igüech Falls, the largest area of the waterfalls in the world. Start of the Panamanique Waterfalls Trail, with the light of the approximately 500 meters. At the end of the trail, access to the Porto Canoas.